Olá galera, Supermédio, então agora vamos começar o livro 4. Esse livro tem pouquinhas aulas da Frente 2 e uma delas, a primeira, é com o título de Transporte e Sustentação em Plantas. Tá? Seguindo aquele ritmo que a gente vinha já estudando aí nas aulas anteriores. Então vamos lá. Algumas coisas que a gente vai dizendo aqui para vocês, já foi batido e rebatido, mas a finalidade é essa mesmo, é a gente ir repetindo, repetindo e vocês assimilarem por insistência nossa, tá certo? Então vamos lá. Os tecidos de condução e sustentação. Então vamos começar com os tecidos de condução. Eles contêm os vasos condutores. Claro, se é de condução é porque contém os vasos condutores. O chilema ou lenho, ele tem vasos lenhosos, que transportam a seiva bruta. O que é a seiva bruta? Ela é considerada o quê? De água e sais minerais que a planta retira do solo através das suas raízes. E vai transportar da raiz até as folhas, certo? Para que possa, o metabolismo da planta. O floema ou liber, contém os vasos liberianos. Ou também conhecido como tubos crivados. Os vasos liberianos, se você ler por aí tubos crivados, é referente aos vasos liberianos. O que é que eles transportam? O que é que eles conduzem? Estou falando de vasos condutores. O que é que eles conduzem? Eles conduzem a seiva elaborada. De onde para onde? Das folhas às raízes, até as raízes e outras partes vivas da planta. Porque parte morta não precisa receber glicose. Porque não vai fazer respiração, não vai ter metabolismo. Está morto. Ok. E tecido de sustentação, que permite o suporte mecânico da planta. Quem é que mantém a planta em pé no ambiente seco, terrestre? É o tecido de sustentação. E aqui, galera, tem uma coisa muito interessante que já caiu, inclusive, numa prova. E muita gente não pensou nisso. Com certeza, vocês já foram aí nos banhos, aqui no norte chama de banho, né? Foi no banho aí no Caracaranã, em algum lugar aí. E quando você está mergulhando lá, você vê aquelas plantinhas em pé lá na água. E aí você diz, ah, vou levar uma plantinha dessa para casa. Quando você tira aqui e coloca no seco, ela não consegue ficar em pé. Por que ela não consegue ficar em pé? Porque ela não tem tecido de sustentação. As plantas aquáticas, né? Essas plantas, que quando a gente tira da água, elas ficam todas amontoadas, elas não possuem tecido de sustentação, tá? Então, qual é a função do tecido de sustentação? Dá um suporte mecânico para as plantas. O chilema é feito de células mortas, tá? Ele também desempenha função de sustentação. Ele transporta a seiva, mas como tem células mortas, também serve para dar esse suporte mecânico para a planta. Então, é um tecido que desempenha duas funções aqui. Mas a função primordial dele é a condução da seiva bruta. O esclerênquima, esclero, significa morto. Então, é dotado de grande rigidez, que ele dá rigidez para a planta, tá? É o tecido de sustentação que faz a madeira ficar dura. A verdadeira madeira é isso aqui, é de esclerênquima. E o colênquima, que apresenta flexibilidade. Então, fica assim. Enquanto o esclerênquima confere rigidez à planta, o colênquima confere a ela flexibilidade. Ela entorta, mas não quebra. Ela curva, mas não quebra, por causa do colênquima. Tecido vivo, esclerênquima, tecido morto. Chilema, tecido morto. Floema, tecido vivo. Lembrando que o chilema, ele tanto exerce a função de condução como de sustentação. Mas os tecidos mesmos, né, de sustentação, na maioria dos livros, é o esclerênquima e o colênquima. Ok? Muito bem. Então, característica dos tecidos de condução e de sustentação. Então, função geral do tecido de condução é conduzir a seiva, né? Modalidade. Tem o floema ou o liber, tá? Que tipo de célula tem o floema ou o liber? Células parenquimáticas e fibras de esclerênquimas. Tem umas fibras, né, tipo assim, a do algodão que faz os tecidos, né? Elas são fibras de esclerênquima, tá? Possuem células do tubo crivado. Lembra que eu falei pra vocês? Conduz a seiva elaborada, tá? Então, esses são os tipos de célula de quem? Do floema ou liber. São células vivas, como eu disse pra vocês, anucleadas, com parede dotada de celulose. Tá? Como toda célula vegetal. As paredes das extremidades constituem as placas crivadas, tá? Que vai formar aquele tubo crivado aqui. Células floemáticas vizinhas são interligadas por plasmodesmos. Lembra dos plasmodesmos? Aquelas pontes citoplasmáticas entre uma célula vegetal e outra. Pra facilitar o intercâmbio de substâncias. Já que a célula vegetal tem a parede celular dificultaria. Então, tem aquelas janelinhas, né? Que o citoplasma de uma célula vegetal se comunica com o citoplasma da célula vizinha, tá? E tem também nesse tecido as células companheiras. Que são nucleadas e ligadas às células do tubo crivado. Aqui, essas células aqui, ó. Que conduzem a seiva elaborada, tá? E ligadas às quais auxiliam na manutenção do metabolismo. Então, essas células estão ao lado dessas aqui. Essa aqui conduz a seiva elaborada e essa aqui está ao lado e ajuda no metabolismo da planta. Elas apresentam essas características aqui, ó. Então, aqui é o floema, o líbia, tá? Tecido crivoso. Células do tubo crivoso ligadas entre si, tá? Formando esse conjunto aqui. Células do tubo crivoso. Células companheiras aqui ao lado. É por aqui que vai passar a seiva elaborada, tá? Lá da folha para toda a parte viva da planta, tá? E aqui as placas crivosas, que são as células do tubo crivado. Vai passar aqui por dentro a seiva elaborada, ok? Então, essas são as características do floema. No tecido chamado de floema. Tecido de sustentação do... Tecido de condução de seiva de sustentação, modalidade chilema ou lenho. Então, quais são os tipos de células do chilema ou lenho? Células parenquimáticas e fibras de esclarenquima. Igual o outro lá, nesse quesito aqui. Aí, o que eles têm de diferente? Os traqueídes, tá? Apresentam em todas as plantas vasculares. Estão apresentando desde as pteridófitos até nas angiospermas, tá? Por que traqueídes? Porque lembra um pouco a nossa traqueia com esses anéis, tá? Então, são células mortas com parede dotada de celulose e lignina rígida. Possuem orifícios denominados de pontuações. Na outra, lá, é placas crivadas. Aqui são chamadas de pontuações, tá? Elementos dos vasos lenhosos presentes nas angiospermas. Só em angiosperma, tá? Esses elementos dos vasos lenhosos. Formado por células mortas, como eu disse para vocês. Com parede dotada de celulose e lignina. Os orifícios são pontuações e perfurações. São mais amplos, tá? Para a passagem da seiva bruta, tá? A seiva mineral. Então, ele tem esse aspecto aqui, tá? Célula do chilema, elemento do vaso lenhoso. As perfurações aqui. E muitos têm o reforço aqui que lembra a nossa traqueia. É o traqueíde, né? Traqueídeos, ok? E tecido de sustentação. Ali foi condução. Sustentação. Modalidade esclerênquima. Tipo de célula do esclerênquima. São células mortas, com parede dotada de lignina, que confere rigidez. Já falei sobre isso. Dois tipos celulares no esclerênquima. Fibras de esclerênquima, que tem lá também no floema, alongadas, presentes, perto dos vasos condutores. Tanto do chilema como do floema, tá? As fibras. São componentes de algumas fibras testes, como o línio, a juta, tá? E os esclerídeos, né? De formação irregular, são componentes da polpa, da pera e do caroço, das nozes, do pêssego, tá? Então aquela parte dura do caroço é esclerídeos, certo? Então aqui nós temos as células do esclerênquima, a fibra esclerênquima, tá? Aqui as pontuações, é tecido morto, aqui aumento dessas pontuações, ó. As pontuações aqui, várias pontuações ligando aqui. Então essa aqui, a marronzada mais externa é a parede primária e essa por dentro é a parede secundária. E o esclerídeos, aquelas que são encontradas no caroço da pera, do caroço das nozes, do pêssego, tem esse formato aqui, tá? Então função sustentação, confere rigidez à planta. Função do tecido de sustentação, agora falando do colênquima, modalidade colênquima, esclerênquima e colênquima, sustentação. Chilema e floema, ou floema e chilema, condução, vai decorando isso aí, vai memorizando, tá? Tipo de células do colênquima, células vivas, tá? Com parede dotada de reforço de celulose, como é de se esperar, presente em peciulo de folha, aquele cabinho da folha e na extremidade do caule, tá? Confere o que? Flexibilidade, certo? Então observe, ó. Floema, células vivas, conduz a seiva elaborada. Chilema, células mortas, conduz a seiva bruta. Esclarenquima, células mortas, confere rigidez. Colênquima, células vivas, confere flexibilidade. Encontrada na peciulo da folha e na extremidade do caule, tá? Então aqui tem a célula do colênquima em corte transversal, a parede celular, tá? Aqui. Aqui o citoplasma, um grande vacúolo ocupando quase todo o espaço do citoplasma, empurrando o núcleozinho lá para a periferia. Tá vendo? Então apareceu essa figura em alguma questão, está falando do colênquima, tecido vivo de sustentação. Beleza, galera? A condução da seiva bruta. Então ocorre a retirada da água e nutrientes. Lembra que os nutrientes são os sais minerais, os macros, micronutrientes do solo e que chegam até as folhas. Então vai tirar do solo e vai conduzir até as folhas através do chilema. A entrada de nutrientes nos vasos do chilema ocorre por duas vias. Eu já resolvi uma questão com vocês que falam dessas vias. Que vias são essas? Vamos reforçar. A via simpoplasto que vai através do citoplasma, vai passando por dentro da célula até chegar no chilema. Não sei se você lembra dessa questão, tem no livro de vocês. E a via apoplasto, que ele vai tangenciando pela parede celular. Vai através do espaço entre as células. Então, como é que a seiva bruta, a seiva mineral, ela chega até o chilema, chega por duas vias. Lá na raiz, está lá na raiz. Através da via simpoplasto, que vai passar por dentro da célula, atravessando o citoplasma. E a via apoplasto, que vai passando pela parede celular, passando por fora da célula. O caminho da seiva bruta e sua utilização na planta. Como é que vai ser o caminho? Já falei para vocês. E qual vai ser a utilização. Então, a passagem para a raiz, através dos pelos absorventes. Aquela parte da raiz, por isso que é pelos absorventes. Zona pilífera. Absorve por osmose a água. Aí passa para o córtex da raiz. Passa para o endosperma da raiz. Periciclo do caule e chega no chilema. Lembra o periciclo? Lá no caule. Então, esse é o caminho. O caminho é esse. É absorvida pelos absorventes. Passa pelo córtex da raiz. Passa pelo endosperma, periciclo e chilema. O transporte para o caule. E depois para as folhas. Utilização nas folhas. Então, qual é o caminho? Qual é o destino final da seiva bruta? São as folhas. Lá na folha, ele vai ser usado, a água e os sais minerais vão ser usados pelo processo fotossintético. E vai para poder formar a seiva elaborada. Que depois vai descer da folha para toda a parte viva da planta através do chilema. Formação das estruturas celulares. Como todo ser vivo, maior parte da célula é formada por água. E um pouquinho a parte de sais minerais. E a transpiração. Então, a maior parte da água absorvida pela planta através da raiz, ela vai eliminar para o meio na forma de vapor. Transpiração, eliminação da água no estado de vapor. Certo? A professora de geografia já falou com vocês a respeito dos rios aéreos. Também já mandei uma matéria para vocês essa semana sobre isso. Então, aqui. Vamos lá. Então, o caminho da seiva bruta vai ser absorvida pelos pelos absorventes. Vai através dos absorventes, passar aquele caminho até atingir o chilema, na raiz. Aí vai passar no chilema. O chilema fica mais por fora. É mais por dentro, perdão. E o floema mais por fora. Nas dicotiledôneas. Certo? E aí ele vai subir até chegar na folha. Aqui na folha, a água e os sais minerais, principalmente a água, vai ser usado na fotossíntese. Vai ser usado na transpiração e como componente da planta. Está certo? Muito bem. Seca fisiológica. Em algumas questões de vestibulares, eles tocam nesse assunto. O que vem a ser a seca fisiológica? Em que situação ela acontece? Então, ela vai acontecer em situação em que o ambiente possui água disponível, mas a planta não consegue absorver. Então, tem água no solo, mas a planta não consegue absorver. Por que isso acontece? Ou o que leva isso a acontecer? Então, um dos fatores é o seguinte. A temperatura muito baixa da água circundante. Então, a água lá no solo está com a temperatura muito baixa. A planta não consegue absorver. Vai causar a chamada seca fisiológica. Outro fator, grande salinidade. O solo está muito ácido. Às vezes, joga muito alumínio no solo. Ele vai causar esse problema da seca fisiológica. Tem água, mas a planta não consegue absorver por causa da salinidade. Excesso de água, água demais. A planta não consegue também absorver. Ou, por último, pouco oxigênio, gás oxigênio dissolvido no solo. Então, esses são os fatores que levam a acontecer esse fenômeno, denominado seca fisiológica. Mas o que vem a ser a seca fisiológica? É quando tem água disponível no solo, mas a planta não consegue absorver. Ok? Então, um detalhe aí para vocês, enriquecimento de conhecimentos gerais. A condução, o mecanismo da condução da seiva bruta. Como é que se explica? Então, durante muito tempo, houve uma polêmica para tentar explicar como é que a água ia contrariar a gravidade. Porque ela vai dar raiz para a copa, contrariando a lei da gravidade. Então, surgiram várias hipóteses para explicar, ou teorias para explicar como é que isso acontece. Bom, uma forma de se explicar isso é através da capilaridade. O que é um capilar? É um vaso que tem a espessura de um fio de cabelo. Então, o movimento de líquido em tubo de diâmetro muito pequeno. Se você pegar um tubinho, um capilar, desse que vem com agulação de sangue, e colocar água, ele vai subir. Mas ele não consegue subir uma altura muito alta. Há grandes alturas. Ele consegue subir pequenas alturas. Então, o chilema tem capilaridade. Ele tem essa característica de ser da espessura de um fio de cabelo. E a água sobe poucos centímetros por esse processo. Então, ela não explica tudo. Explica em parte, mas não explica tudo. Então, você coloca um tubo mais grosso, vai subir só isso aqui. Aí você coloca um tubo médio, subiu até aqui. Você coloca um tubo mais fino, ele sobe um pouco mais. Mas não vai conseguir subir seis, sete metros, dez metros de altura, como algumas plantas têm. Demonstração aqui. Outra forma de explicar é a pressão positiva da raiz. Então, o que é que tem? A raiz retira sais do solo por difusão e por transporte ativo, por esses dois mecanismos. Lembra que sal é um íon. Ele entra por difusão e entra por transporte ativo. Então, o transporte passivo é ativo. Que são enviados ao chilema. O que acontece? O chilema fica com a concentração mais elevada, porque entrou sais minerais nele, mais do que o solo, em comparação ao solo. O solo é hipotônico e o chilema hipertônico. E vai ter a pressão da raiz. A água do solo chega ao chilema por osmose. Água por osmose, sais minerais por difusão ou por transporte ativo. A pressão da raiz contribui para a subida da seiva e pode determinar os processos de sudação ou gutação. Eu citei para vocês isso porque não tinha aparecido ainda no material nosso. O que é a sudação ou gutação? É a eliminação de água no estado líquido, através de umas estruturas chamadas hidatódeos, que são situadas na borda da folha. Eu acho que eu citei até uma planta chamada chorão, que fica liberando gotículas de água. A gente chama esse processo de sudação ou gutação. Algumas plantas, mas quando tem muita umidade relativa à alta, está muito alta. E também ele é responsável pela exudação, que é a perda de água através de ferimento. Quando você machuca o caule de uma planta, ela perde água e chama de exudação. Então, como é que se demonstra isso? Aqui é o vaso estilema, trazendo a água, que entrou daquele maneiro lá pela raiz. E quando chega aqui nos hidatódeos, nessa abertura, aqui chama hidatódeo, a água acaba saindo aqui no estado líquido. Então, essa é uma forma de explicar a condução da seiva bruta. E outra, a terceira forma de explicar, que é a teoria de Dixon, que é a mais aceita e geralmente cai na prova. A mecanismo, sucção da copa, hipótese de Dixon. Então, Dixon é mais complexo um pouco a situação. No interior do chilema tem uma coluna de água que é mantida por coesão, que é a união das moléculas de água por ligação de hidrogênio. Lembra que a água é uma substância polar. Aliás, ela é bipolar. Então, uma molécula de água se junta na outra e forma uma coluna. Essa coluna não pode ser quebrada. Senão, vai acontecer uma seca fisiológica também. Mas, em situações normais, essas moléculas de água se unem por ponte de hidrogênio e vai formar uma coluna no interior do chilema. Adesão. Então, a coesão, lembra que estou falando de Dixon. Então, começa com coesão através das moléculas de água por ponte de hidrogênio, formando uma coluna. A adesão. A ligação entre a água e a parede do chilema. O chilema, ele é capilar e as moléculas de água se aderem ao chilema por dentro. Então, tem a coluna feita através das pontes de hidrogênio e a adesão das moléculas de água na face interna do chilema. Adesão. A tensão. Coesão, adesão, tensão. Vai decorando nessa sequência aqui. A pressão no interior do chilema, normalmente, é menor do que na pressão atmosférica. É como se fosse no pulmão da gente. Quando a gente quer eliminar o ar, a pressão interna tem que ser maior do que a externa. Aqui está dizendo que a pressão dentro do chilema é menor. Então, do que a pressão atmosférica. Então, atenção. Sucção da copa. Então, olha lá. Coesão, adesão, tensão, sucção. É a retirada da água contida no chilema por transpiração, que é a eliminação da água no estado gasoso. Ou através da fotossíntese. Então, isso aqui é conhecida como hipótese de Dixon para o transporte da seiva bruta. Então, vamos lá. Quais são as palavras-chave para a hipótese de Dixon? Coesão, as pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Adesão da molécula de água à parede do chilema. Tensão, porque dentro do chilema a pressão é menor, normalmente, do que a pressão atmosférica. Sucção da copa, que vai ser a retirada da água do chilema, como se fosse uma chaleira, eliminando a água, pela transpiração ou através da fotossíntese. Ok? É a teoria que explica melhor esse transporte. Como é que a gente demonstra isso? Da seguinte maneira. Olha, observe aqui na figura. Absorção da água na raiz. Está lá no solo. A água vai ser absorvida por osmose. Vai passar lá por aquele caminho, por aquelas vias. E vai atingir quem? Vai atingir o chilema. Lá no chilema, as moléculas de água aqui, esses pontinhos azuis, são as moléculas de água. Vão se ligar por pontes de hidrogênio. O chilema é um capilar. Essas moléculas vão se aderir à face interna do chilema. Adesão. Então, coesão das moléculas de água e adesão ao chilema. Aí tem o quê? Tem a tensão, que é a pressão que vai sofrer aqui dentro, porque a pressão atmosférica é maior do que dentro do chilema. Chegando lá na folha, certo? A planta vai eliminar a água. Essa água vai entrando e vai saindo, certo? Através dos estômatos ou através da cutícula, através da transpiração. Ou a água vai ser usada na fotossíntese. É assim que a gente explica a hipótese de Dixon. A hipótese de Dixon, tenho que lembrar, coesão, adesão, a tensão e a sucção da copa. Condução da seiva elaborada. A seiva elaborada, ela é composta de água e açúcares, como sacarose, também pode encontrar vitaminas, aminoácidos e sais minerais. Lembrando que os sais minerais têm os macromicronutrientes e todo aminoácido para a planta é natural. Ela produz todos os aminoácidos que precisa. E as vitaminas também que elas produzem. As vitaminas atuam como cofatores em muitas reações químicas. Formada no parênquima clorofiliano. O colenquima, já falamos sobre ele, é distribuído para toda a parte viva da planta. Mecanismo de condução da seiva elaborada. Então, ela é produzida lá na folha. E ela é explicada pela hipótese de Munch. Ou hipótese do arrastamento molecular. As células do parênquima clorofiliano realizam fotossíntese e produzem o açúcar. Sua pressão osmótica se eleva lá na folha, na folha, na célula. Vai elevar a pressão osmótica porque está ficando mais concentrado. E ocorre a entrada de água procedente do estilema. Então, quando tem açúcar na célula, entra água no parênquima. Por quê? Porque ela está produzindo glicose. Entra por osmose. E essa água vem lá do estilema. Então, sai do estilema e vai para o parênquima clorofiliano. Uma parte da água é transferida para o floema. Então, uma parte da água vai para fotossíntese, lá para dentro do parênquima clorofiliano. E a outra parte da água vai para o floema. Juntamente, são arrastadas moléculas de açúcar. Então, quando essa água sai lá do parênquima clorofiliano, arrasta o açúcar. Aplicação da hipótese de murcho. Dos afídeos. O que são afídeos? São insetos que têm um aparelho bucal picador-sugador, como os pugões, que a gente já estudou lá em ecologia. Ele suga a seiva elaborada das plantas. Insetos que retiram a seiva elaborada do floema. Vamos ver como é que é esse bichinho. É assim, aqui está um pugão, pugãozinho. Ele enfiou a cara aqui no caule dessa planta, atingiu o floema. E ele vai sugando a glicose, só que ele fica muito ligado aí. E o sistema digestório dele é curtinho. E ele acaba eliminando glicose e açúcar pelo ânus. E aí vem aquelas formigas. Lembra do esclavagismo? Vêm aquelas formigas que lambeam aqui e tal, aprisionam ele e tal. Tem aquelas relações ecológicas que a gente já estudou. Então, isso aqui é a glicose. O açúcar que ele está eliminando através do ânus. Então, o Murcho, observando isso aqui, ele criou essa hipótese. Como é que é? É assim, esse esquema aqui aparece em algumas provas. As nossas daqui ainda nunca apareceu. Aqui nesse frasco A. Acompanhe aqui. Frasco A, frasco B. Frasco A tem água pura. Frasco B também tem água pura. Esse frasco, está mergulhado nele aqui um saco. Dentro desse saco, também de saco A, tem uma solução concentrada com glicose aqui, com açúcar, sacarose aqui dentro. E ele está ligado a um tubo, em U aqui, que se liga a um outro saco chamado B, que tem uma solução diluída dentro dele. Que está mergulhado na água pura do saco B. E aqui tem uma conexão, um tubo X. Essa aqui é a hipótese. O experimento dele. Então, quando ele mergulhou aqui, o frasco A contém o saco com solução concentrada de açúcar. Por pressão osmótica, vai o quê? Vai entrar água nesse aqui. Quando entra água aqui, vai fazer uma pressão dentro do saco A. E vai empurrar esse açúcar para cá, nesse sentido aqui. Porque a água vai entrar, vai aumentar o volume aqui, vai arrastar a água junto com o açúcar. Então, olha lá. Representação do experimento. O frasco A contém o saco A com solução concentrada de açúcar, cuja pressão osmótica determina a entrada de água. Ocorre o fluxo de água e açúcar em direção ao saco B, que contém solução diluída. O saco A corresponde à célula da folha, onde está acontecendo a fotossíntese lá. E o saco B corresponde à célula da raiz. Então, ele vai receber a glicose vindo da folha. Aqui é a folha. Por pressão osmótica, aqui é do chilema, vai entrar a água aqui. E aí vai empurrar a água com açúcar lá para, através, aqui vai fazer a função dos vasos condutores. E aqui, quando obtiver aqui uma certa concentração, vai empurrar a água com um pouco de açúcar para essa região aqui. Esses azuzinhos são as moléculas de água. Muito bem. Então, a representação da estrutura de uma planta está indicando o fluxo da água e do açúcar que ocorre para o mecanismo proposto por murcha. Então, o que nós temos aqui? O parênquima clorofiliano, lá na folha, onde está acontecendo a fotossíntese, produzindo glicose. Glicose com glicose, forma maltose, depois ela se converte em frutose, forma sacarose. E, por pressão osmótica, vai sair aqui, junto com a água, sai essa sacarose e vai lá para o chilema. Ou para o floema, que vai conduzir a ceiva elaborada, o açúcar com água. Então, a pressão é elevada, vai conduzir para onde? Lá para a raiz. O parênquima de reserva na raiz. Chega aqui a pressão baixa, a pressão é elevada lá na folha e a pressão é baixa na raiz. E a sacarose vai lá para ser armazenada na raiz, para quando a planta precisar, ter de onde tirar. Conforme a amido, sacarose e tal, junto com a glicose. Certo? Então, assim que se explica a condução da ceiva elaborada. E uma coisa importante, que eu pedi para vocês memorizarem, nas dicotiledônia, quem é que fica mais por fora? O chilema ou o floema? Então, tem uma prática que chama anel de malpigue, que é fazer um acinturamento no caule de uma árvore. Então, eu vou aqui e raspo em torno desse caule aqui e removo o anel dessa casca aqui. Certo? Quem é que está mais por fora? Quem está mais por fora é o floema. O floema vai conduzir a ceiva elaborada da folha para a raiz. Só que eu interrompi o vaso aqui. E começa a se acumular aqui a ceiva elaborada, formando um tipo de uma cintura. Certo? Com isso, a raiz deixa de receber os nutrientes necessários para ela continuar viva. O que acontece com a raiz? A raiz morre. Quando a raiz morre, ela não consegue mais mandar água para a planta, fazer fotossíntese, para poder produzir seus alimentos. e ela começa a morrer. Isso é uma forma de matar a planta. Certo? Muita gente acha que a primeira parte que morreu foi a copa. Não, a primeira parte que morreu foi a semente. A copa morreu porque deixou de receber água. Está certo? Isso aqui a gente chama de anel de malpigue. E é isso, meus amigos. Aqui nós concluímos esse conteúdo da primeira aula da Frente 2, do livro 4, que fala sobre condução e sustentação nas plantas. Está certo? E na próxima aula a gente continua falando de hormônios vegetais e depois de fotoperiodismo para a gente concluir esse nosso conteúdo. Certo? E assim fechar toda essa parte de botânica com vocês. Ok? Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem e espero que logo, logo a gente se encontre presencialmente. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Bye, bye.